Uma jovem de 22 anos entrou em trabalho de parto e deu a luz ao filho no meio da rua. Após o motorista de aplicativo se recusar a transportá-la para não sujar o carro. O caso aconteceu esta semana em Jiparaná, região central do estado de Rondônia. A mãe chamou o motorista através do celular e ele foi até o local. Mas quando viu que ela estava sangrando muito, se recusou a levá-la à unidade de saúde. Uma vizinha que viu toda a situação ajudou a mulher no meio da rua. O bebê foi encaminhado até o Hospital Municipal de Paraná. De acordo com a unidade, a condição da criança é estável, respirando o ar ambiente e aceitando o leite materno. Mas deve continuar em observação até ganhar um pouco mais de peso, já que nasceu prematuro. A mãe também continua internada em observação no Hospital Municipal. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.